Aplausos 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 E me voglio meritare Anche mentre guardo il mare Mentre lascio não pagare Di um ridicolo pensiero Qualche coisa que não sai de mim Qualche coisa que não puoi saber Qualche coisa que não sai de mim Qualche coisa que não puoi saber Qualche coisa que não puoi saber Nel canto insieme C'è un principio de energia Che mi spiaggia a tornare Tra l'osfile di mio padre E se o fio fa rumore Fa rumore e fa migrare Tra l'osfile di mio padre Qualche coisa que não sai de mim Qualche coisa que não puoi saber Qualche coisa que não sai de mim 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 Obrigado.